Que é por na nossa culpa? Na nossa conta? Quem liberou e já sabia muito bem que tinha o vírus, vocês tem que cobrar isso dos governadores e dos prefeitos que liberaram pro carnaval. Aí depois vocês vão ainda e dão milhões pra escola de samba, raça de víboras. Olha pessoal, aqui no Sambuano de São Paulo acompanhando o desfile das escolas do primeiro grupo. São Paulo tem um nível de qualidade excepcional no desfile das escolas de samba de São Paulo. Isso já nos últimos quatro anos. E no carnaval de rua, São Paulo assumiu a liderança. Mais de 15 milhões de pessoas nas ruas no pré-carnaval, durante o carnaval e no pós-carnaval. Em 2017, eu prometi que em 2020 nós estaríamos fazendo o maior carnaval do Brasil. E olha o que aconteceu. Fizemos o maior carnaval do Brasil. Viva o carnaval do Brasil! Viva o carnaval do Brasil!